O domínio da função real, G de X, é... Então, vamos lá. É uma questão que aterroriza os alunos que fazem o concurso da PMPE, que é a questãozinha de domínio. E a UP, ela adora questões relacionadas a domínio. Para resolver uma questão de domínio, você tem que analisar. E aí, você tem que analisar. É isso mesmo. Agora eu vou te dar poderes. Vamos lá. Qual é o bizu? Primeira coisa que você já tem que se questionar aqui. Quais os valores de X que posso utilizar nessa função? Será que eu posso utilizar qualquer valor de X pertencente aos reais? Será que qualquer valor de X, em outras palavras, pode ser aplicado nessa função? Então, é aí que rola a análise. A partir dessa análise que você vai validar o domínio. A partir dessa análise que você vai dizer quais os valores de X que você pode usar nessa função. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui primeiro o denominador. O denominador... Perdão, o numerador. O numerador. O numerador é esse aqui. Raiz quadrada de X menos 1. Esse é o numerador. Qual é a restrição que eu tenho para o numerador? De raiz de índice par. Porque raiz quadrada é uma raiz de índice par. Ela só vai existir no campo dos reais se o radicando, que é o carinha que está aqui dentro, for maior ou igual a zero. Então, ela só é válida para os valores maiores ou iguais a zero. Então, raiz de índice par não é válida para números negativos. No campo dos reais. A gente está falando no campo dos reais, dos números reais. Está legal? Então, ela não é válida para os números negativos. Em outras palavras, esse carinha que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Com a análise do numerador. Que X tem que ser maior ou igual a 1. Então, essa foi a primeira análise que a gente fez. Agora, qual é a próxima análise? Eu tenho que verificar aqui o denominador. O denominador é esse carinha aqui. Raiz cúbica de X ao quadrado menos 4. A princípio, no campo dos reais, eu não tenho restrição nenhuma. Eu posso ter raiz de número real negativo e posso ter raiz de número real positivo. Agora, como essa raiz cúbica, como essa raiz de índice ímpar, melhor dizendo, ela está no denominador, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Com a impossibilidade matemática. Eu não posso ter o denominador igual a zero. Então, esse carinha que está aqui dentro, que é o radicando, ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Essa é a única restrição que eu tenho para o denominador. Então, repetindo, raiz de índice ímpar, raiz cúbica, é raiz de índice ímpar. A princípio, eu não tenho restrição nenhuma. Eu posso ter raiz de índice ímpar com o número negativo ou com o número positivo no campo dos reais. A única coisa aqui que está pegando é que essa raiz de índice ímpar, ela está no denominador. Então, se ela está no denominador, ela tem que ser diferente de zero. Porque zero no denominador gera uma impossibilidade matemática. Então, acabou. Vai ficar x² diferente de 4, x diferente de mais ou menos 2. Por quê? Mais ou menos a raiz de 4. E a raiz de 4 sabemos que é 2. Então, vai ser x diferente de mais ou menos 2. Então, juntando aqui as análises, teríamos o seguinte, para o domínio. x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e x é diferente de 2. por que que eu não preciso colocar aqui o menos? Porque quando eu falo aqui que ele é maior ou igual a 1, eu já estou excluindo aqui o menos 2. então, é desnecessário. Então, esse seria o domínio da minha função. E olhando ali as opções, gabarito seria o quê? Letra A. Vem cá. Quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas 8 semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara, nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso de matemática completo de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar, nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais, três bônus exclusivos. É isso aí. Bônus 1, um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus 2, 10 simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus 3 é incalculável. Você terá seis meses de acesso, mais seis meses de acesso, totalizando um ano de curso. Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas oito, perdão, em apenas oito semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões, quanto vai custar tudo isso? Está aqui, baratinho. a matemática de padaria. Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria, somou tudo, vai dar mais de novecentos reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por menos de uma pizza do final de semana. Doze de vinte e seis e cinquenta e oito no cartão de crédito ou duzentos e cinquenta e sete reais à vista. É isso mesmo. Valor promocional, ainda em dois mil e vinte e dois, esse curso vai aumentar, porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de novecentos reais. Realmente valeria, porque nós aprovamos. Pode perguntar aí, cada dez policiais militares de Pernambuco, cara, oito ou mais saíram daqui. Então, aqui realmente, o resultado é certo. Legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, na descrição do vídeo, aqui em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso, clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso. Beleza? Clica aqui, qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo juntos.